... ... Na amassão, hoje aprendemos que para descrever a forma simultânea, removemos a terminação no ato de um verbo e adicionamos a partícula atrás. Entendemos também a expressão de homens que condicionada na forma negativa básica e um verbo que não chega para não ou afim de não. E foi ao fim. Termina aqui a lição de número 35, o curso de japonesa em Rádio Japão. Como decidiu participar do ensinão de sua comunidade no fim de semana. E o show seria um bom tempo para conhecer todos os vídeos.